Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Plano Notícias. Profissionais da Rede Municipal de Ensino participaram, na última semana, de uma live com temas Metodologias Ativas de Ensino, Aprendizagem e a Construção de Aprendizados Significativos no Ensino Remoto. A palestra foi ministrada pelo professor do curso de Pedagogia da Unifeob, João Fábio Diniz. A live foi transmitida pelo canal Toque Digital da Prefeitura e está disponível no YouTube. O site toquedigital.net é voltado para ações informativas dos educadores e criado dentro do novo contexto de ensino remoto. E agora o mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia em alta, cotado a R$ 5,45, variação positiva de 0,42%. O euro também fechou o dia em alta, cotado a R$ 6,57, variação positiva de 0,89%. O Plano Notícias termina aqui e a gente volta com mais informações durante a nossa programação. Música 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 Música